Fala galera, bom dia, vamos lá, vamos começar nosso treino de hoje, vou chamar a Ceisei Gia aqui para me acompanhar aqui nesse exercício, a Ceisei, a gente vai fazer aqui um Itinissan para começar a contagem, depois a gente vai começar o Kumi Kata, qual o objetivo? Puxar o adversário ou o amigo aí para o seu campo, então a gente vai fazer a pegada, tentar buscar a pegada aí e tentar puxar o amigo para o meu campo e ela vai tentar fazer a mesma coisa, beleza? Saudação, olha lá, Itinissan De novo Itinissan Boa, saudação Valeu Ceisei Caramba